Explode a guerra entre Israelitas e Filisteus Nos próximos capítulos de Reis vai explodir uma guerra entre Israelitas e Filisteus, a batalha de Mikmas Após 50 anos sem guerras entre Israelitas e Filisteus, Lamar traça um plano para provocar os israelitas Ele decide tomar a outra entrada da cidade com uma guarnição, uma espécie de barreira Que obrigava os israelitas a pagarem uma espécie de pedagem Todas as vezes que passavam por ela A princípio, Saul não se posicionou ao contrário por medo de uma retaliação dos Filisteus Alegando não ter um exército preparado para enfrentar os Filisteus Com o passar do tempo, os israelitas cada vez mais eram constrangidos e humilhados pelos Filisteus Isso fez com que Jônatas se incomodasse Um certo dia, quando Saul estava em Jibeá, Jônatas sem o consentimento de Saul juntou alguns soldados E tomaram a guarnição dos Filisteus Deus fora com Jônatas e ele teve êxito derrotando alguns dos Filisteus A notícia chegou a Lamarque com a autorização do seu tio, o rei Luciar, para iniciar uma guerra contra Israel O início da guerra Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu E tudo passou a ser um temor de Deus Olharam as setinelas de Saul em Jibeá de Benjamim E eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá Então disse Saul ao povo que estava com ele Ora, contai e veja que é quem saiu dentre nós Contaram e eis que nem Jônatas nem o seu escudeiro estava ali Saul disse a Iás Trazei aqui a arca de Deus Porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel Enquanto Saul falava ao sacerdote O alvoroço que havia no arraial dos Filisteus Crescia mais e mais Pelo que disse Saul ao sacerdote Desiste de trazer a arca Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja E a espada de um era contra o outro E houve muito grande tomuto Também com os Filisteus Dantes havia hebreus Que subiram com eles ao arraial E também esses se ajuntaram com os israelitas Que estavam com Saul e Jônatas Ouvindo pois todos os homens de Israel Que se esconderam pela região montanhosa de Efraim Que os Filisteus fugiram Eles também os perseguiram desperto na peleja Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia E a batalha passou além de Bet-Haven Se você gostou do conteúdo Deixe o seu like O seu comentário no vídeo E se ainda não for inscrito em nosso canal Se inscreva Deus vos abençoe Em nome de Jesus